Olá a todos, hoje dia 3 de maio de 2022, estamos em mais um fórum de discussões no ciclo gravídico puerperal e neonatal, promovido pelo grupo de enfrentamento à morte materna infantil e fetal do estado de São Paulo e hoje nós temos como convidado, mais uma vez contemplando com sua expertise, o doutor Sérgio Ocano, ele é sexologista, ginecologista e obstetra, formado pela faculdade de medicina da USP de Ribeirão Preto, também tem formação em sexualidade humana, terapia sexual pelo IPQ do HCFM USP, titulado pela FEBRASGO, tem ampla experiência na área de obstetrícia e sexologia e é mestre em ciências pela faculdade de medicina de Ribeirão Preto, também da USP, professor na universidade de Ribeirão Preto e membro do conselho municipal de atenção à diversidade sexual de Ribeirão Preto, trazendo o tema hoje para nós, transgeneridade, nossa, desculpa, transgeneridade do ciclo gravídico puerperal, doutor Sérgio, mais uma vez, muito obrigada por sua presença, a palavra é sua. Primeiramente, boa tarde a todos e a todos, né, agradecer o convite, mais uma vez, para a gente poder discutir as questões de diversidade sexual, dessa vez para a gente falar um pouco mais, né, sobre as discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal, né. Bom, é uma palavra difícil mesmo, Adriana, transgeneridade é uma palavra que ela é pouco utilizada pela gente, né, a gente se refere muito às pessoas trans, sempre falando, ah, pessoa trans, transexual, e eu acho que a ideia da gente introduzir o conceito da transgeneridade, realmente acho que ele dá uma amplitude aí de compreensão, porque sai um pouco daqueles conceitos mais patologizantes, antigos que a gente utilizava, né. Bom, hoje o nosso foco vai ser um pouquinho diferente do que a gente discutiu da outra vez, deixa eu só diminuir aqui a telinha para eu conseguir poder enxergar, senão para mim a tela fica toda cortada. Bom, hoje a gente vai discutir alguns pontos que são um pouco diferentes do que a gente discutiu da outra vez, né. Na última aula que a gente teve, a gente discutiu muito sobre as abordagens de saúde integral da pessoa transgênera, a gente falou sobre rastreios oncológicos, sobre questões de prevenção de STs, gravidez não planejada, discutimos algumas questões de saúde mental, né, e acho que mais as questões de promoção de saúde, que é o que muitos de nós, que estamos na atenção primária, precisamos realmente saber para acolher essas pessoas, né. Hoje o nosso foco vai ser primeiramente relembrar um pouco as nomenclaturas, porque eu sei que a gente tem dificuldade com isso, né, então acho que lembrar o que é cada nome, o que é cada classificação, relembrar alguns conceitos dos cuidados integrais, eu não vou repetir tudo que a gente conversou da outra vez, né, a aula tá lá gravada, eu acho que dá pra gente pincelar alguns pontos, porque esse cuidado integral, ele vai influenciar diretamente o cuidado que a gente vai oferecer durante o processo gravídico-porperal dessas pessoas, mas vamos fazer um, iniciar ali essa discussão falando um pouco sobre o planejamento gestacional, tanto na questão de concepção, quanto na questão de contracepção, né, depois vamos discutir um pouco mais sobre o pré-natal da pessoa trans, e por fim a gente vai encerrar um pouco sobre o pré-peri amamentação, e eu vou trazer um pouco do que existe em cima da legislação, em cima do registro legal dos filhos dessas pessoas, né, então vamos começar daqui de novo, né, quando a gente vai falar as terminologias que nós vamos utilizar hoje, é muito importante que a gente saiba diferenciar o que é o sexo anatômico, a identidade de gênero, da orientação sexual, da expressão de gênero, né, então lembrando lá, sexo anatômico é aquela condição fenotípica que você apresentou ao nascimento, então se durante a vida intrauterina você teve a ação do SRI, você tinha receptor para testosterona que foi produzido e para o antipileriano, e você conseguiu levar ao desenvolvimento de uma genitária tipicamente masculina, quando você nasce, você é designado homem ao nascimento, né, se você não passou por esse processo, você teve o desenvolvimento ali dos ductos de milho, uma regressão dos ductos de wolf, você vai ter um desenvolvimento da taxa genitária tipicamente feminina. Pode acontecer um espectro enorme de condições nesse meio do caminho, porque existem alterações enzimáticas, existem alterações de receptores, existem alterações nas produções hormonais e até genéticas, e isso precisa ser levado em consideração que não existem só esses dois sexos que a gente tem, nós temos diversas condições conhecidas como os DDSs que podem estar nesse meio do caminho, e isso não significa que isso seja uma doença e que nem tenha relação direta com a identidade de gênero dessas pessoas, né. Quando a gente fala em gênero, a gente tá falando de um conceito social. Dentro da minha sociedade, ocidental, católica, apostólica, a gente romana, né, a gente imagina que existem dois gêneros, um masculino e um feminino, e cada um desses gêneros vai ter um papel muito específico, porque nós assim determinamos, né, durante a construção do que existe de social, nós determinamos que alguns papéis são tipicamente de mulheres e outros de homens, e essa pessoa pode ou não se identificar com esses papéis. Não sei se vocês se lembram, mas da última vez a gente comentou que hoje a prevalência das pessoas que não se identificam com esses papéis, ela é relativamente prevalente, né, nós temos quase 1% da população, 0,7% da população que não se identifica com o gênero que foi designado ao nascimento. Essas pessoas que não se identificam com o gênero designado são conhecidas como as pessoas transgêneras, que é um grande guarda-chuva. A pessoa transgênera não necessariamente é aquela pessoa que se identifica com o gênero oposto, tá? Ela pode se identificar com qualquer espectro desse gênero, desde que não seja aquele gênero que foi designado ao nascimento. E tem gente que ainda confunde um pouco esses conceitos, né? Identidade de gênero e orientação sexual são coisas diferentes também, né? Não é porque a pessoa se identifica com um comportamento feminino que obrigatoriamente ela tem que gostar de pessoas do masculino, né? E não é porque essa pessoa eventualmente não se identifique com nada que ela pode gostar de nada ou de tudo. A orientação sexual não tem relação nenhuma com a identidade de gênero. A identidade é como essa pessoa se identifica dentro da sociedade. A orientação sexual é como essa pessoa se relaciona ou deseja se relacionar dentro dessa sociedade. E mesmo dentro da orientação sexual hoje, nós entendemos diversas facetas. Uma delas, por exemplo, é a questão romântica. A outra é a questão erótica, né? E a outra é a prática, né? Então, por exemplo, eu posso ser romanticamente atraído por mulheres, me relacionar com homens e ser sexualmente atraído por qualquer pessoa, né? E aí a gente vai ampliando cada vez mais esse leque de possibilidades de expressão da sua sexualidade, de práticas sexuais. Por que que eu falo tudo isso? Porque eu acho que é importante a gente entender que a gente não pode colocar mesmo aquele casal heterossexual, esse gênero que a gente atende dentro do consultório, dentro de uma caixinha. Porque às vezes as práticas sexuais dessas pessoas, elas fogem esse conhecimento limitado de que existe uma relação pênis-vagina. Às vezes a relação pode envolver outras situações e a gente acaba negligenciando alguns cuidados e orientações por conta disso. Então, gente, só pra gente começar. Lembrar, quando eu falar sexo anatômico, eu estou me referindo às pessoas quanto à sua genitália, pela influência da vida intrauterina por conta dos hormônios, da genética que essa pessoa foi influenciada. Identidade de gênero é o comportamento, é como essa pessoa se identifica dentro da sua sociedade, homem, mulher, neutra ou uma pessoa não binária, né? Cisgênero é a pessoa que tem congruência entre esse sexo anatômico e essa identidade, transgênero é a pessoa que não tem essa congruência entre o sexo anatômico e a sua identidade. Quando eu for falar transmasculino ou homens trans, eu estou me referindo às pessoas que têm identidade masculina, porém, foram designadas de outro gênero, normalmente mulheres ao nascimento. E as transfemininas, travestis ou mulheres trans, são pessoas de identidade feminina que foram designadas de outro gênero ao nascimento, sendo homem ou uma condição intersexo ou outra que foi designada homem, às vezes, na primeira infância. Então, entendido esses primeiros conceitos, eu acho que a gente pode agora começar a desenvolver um pouco mais essa conversa nossa, né? Bom, só lembrando, população transgênera enfrenta diversas barreiras de acesso e durante o ciclo gravídico-perperal isso não é diferente do que acontece fora, né? Então, nós temos uma baixa experiência dos profissionais de saúde em saber lidar com essas situações. Muitos de nós, provavelmente, se um paciente trans chegasse para um caso novo, nós teríamos um sentimento de estranhamento, um sentimento, muitas vezes, de insegurança, né? Então, é comum que isso aconteça, nós desconhecemos quais são as melhores práticas para essa população, né? E nós não temos uma suficiência de cobertura, né? Existe aquela ideia de que a gente precisa encaminhar a pessoa trans para o secundário, para o terciário, para o segmento, e isso não é uma realidade, né? Eu vou depois comentar de novo com vocês, mas acho que tem muita coisa que pode acontecer ali na atenção primária, né? E a gente precisa saber cuidar dessa questão para que a gente não encaminhe esse paciente ou feche a porta sem poder dar permissibilidade desse paciente poder atingir as suas necessidades. E o paciente também enfrenta algumas questões pessoais. Por quê? É uma população que é extremamente marginalizada, que sofre preconceito e muitas vezes existe um medo de ser hostilizado dentro do próprio atendimento. Então, nós precisamos quebrar essas barreiras. E o que o ACOG recomenda para a gente? Ele recomenda que dentro do consultório a gente deva criar esse ambiente seguro de afirmação de gênero. Então, dentro do consultório, não é um lugar para eu questionar o que está acontecendo com essa pessoa. É de eu afirmar, de eu validar a existência dessa identidade, né? A gente não deve presumir história sexual do nosso paciente, né? Eu fiz essa brincadeira da outra vez. A gente está lá no consultório, chega uma senhora com uma aliança no dedo, ela tem mais de 50 anos de idade, automaticamente eu presumir que ela é uma mulher cisgênera, heterossexual, monogâmica, que ela sempre se relacionou com homens e que atualmente é... que ela nunca teve práticas sexuais além do sexo vaginal, né? E isso é um conhecimento que às vezes pode ser totalmente diferente do que a paciente traz para a gente. Então, não devemos presumir, a gente tem que aprender a perguntar. E não adianta nada a gente ter o melhor treinamento para oferecer para esse paciente dentro do consultório, se lá na recepção já não acontecer um acolhimento correto, né? Então, a gente precisa treinar todas as equipes, desde o segurança, desde a pessoa que está na recepção, desde a pré-consulta e da pós-consulta, do agente comunitário, para que todo mundo consiga respeitar essa identidade e acolher essa pessoa de uma forma digna. Dentro do nosso ambiente de trabalho, se for possível sinalizar de alguma forma, nem que seja verbal, sobre essa possibilidade dessa pessoa ser validada, de que ali é um ambiente seguro, é importante, em alguns locais, oferecer o banheiro neutro quando possível, lembrando que é um direito dessa pessoa utilizar o banheiro com o qual ela se identifica, sabendo que isso pode dar inclusive utilizações dentro das unidades e dos consultórios, e lembrar que no Brasil, para quem trabalha em autarquias que tem que respeitar o poder federal, lembrar que é uma lei federal a gente utilizar nome social dessas pessoas. Então, a gente é obrigado a colocar essa informação dentro dos nossos prontuários. Lembrando que dos cuidados integrais existem diversas coisas que a gente pode oferecer, como promoção de saúde, prevenção de doença cardiovascular, prevenção de STs, prevenção de gestação não planejada, fazer avaliação contra as doenças metabólicas, altamente prevalente na nossa população, diabetes, hipertensão, discutir rastreios específicos dessas condições, como glicemia, lipidograma, eventualmente oferecer os rastreios oncológicos, de acordo com o órgão que essa pessoa possui, e avaliações endocrinológicas, que eventualmente pode ser a avaliação do TSH e da dentistometriose, a depender dos fatores de risco desses pacientes. Então, lembrando que pode ser feito muito para essas pessoas lá pela pessoa que atende como generalista, né? Você pode fazer um acolhimento adequado, você pode avaliar todas as questões que não têm relação com a questão da designação de gênero, você pode orientar questões de prevenção e comportamento, até identificar comportamentos e situações de risco dessa pessoa e intervir de alguma forma, lembrar que é uma população que está muito mais sujeita a gravos psicológicos, então uma avaliação mínima e eventualmente conhecer redes de apoio para encaminhar essa pessoa é importante, e lembrar, né, que essas pessoas também têm outras demandas que não necessariamente envolvem a questão genital e de gênero. Então, lembrar que eu preciso rastrear um câncer de pólo do útero, eu preciso rastrear uma diabetes, uma hipertensão, igual faria para todo o resto da população. E o especialista, ele estaria mais voltado para alguns cuidados mais específicos, como, por exemplo, a prescrição dos hormônios, avaliação cirúrgica e até avaliação específica de saúde mental. Lembrando do processo transexualizador, né, a resolução 1482 foi a que liberou como experimental as cirurgias. Em 2008, esses processos foram incorporados ao SUS, em 2010, houve a liberação da neovovaginoplastia, que é a construção do canal da neovagina para a mulher trans fora do ambiente do SUS, então ela deixou de ser uma cirurgia experimental. Em 2013, a portaria 2803, ela ampliou os serviços e esse acesso das pessoas ao SUS, né, e mais recente, em 2019, houve a criação do projeto singular terapêutico, segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina 2265, que é uma resolução que antecipou alguns conceitos, como, por exemplo, hormonização a partir dos 16 anos de idade, cirurgia a partir dos 18, e nas condições onde houver alguma pesquisa clínica, a possibilidade de bloqueio hormonal para adolescentes a partir do estadio de Turner II. Lembrando que na questão hormonal da mulher trans, nós trabalhamos com estrogênio e, eventualmente, um antiandrogênio, porque esse estrogênio tem passagem hepática que traz os mesmos riscos que nós temos no caso da contracepção, né, então existe um risco de trombose, existe um risco de desenvolvimento de algumas condições de tumores dependentes de estrogênio, quando eles estão presentes, e no caso do homem trans, a gente utiliza a testosterona, lembrando que, além das questões hepáticas, a testosterona está associada ao aumento do nível pressórico, redução do HDL e aumento do hematócrito, que é o principal efeito colateral que a gente observa no tratamento dos homens trans. Em cirurgias, lembrar que a mulher trans, a trans feminina, ela pode necessitar da mastoplastia de aumento, a tireoplastia, que é a cirurgia do pomo de Adão, a penectomia e orquectomia, que é a retirada dos genitais, e a neovaginoplastia, que é a construção desse canal conhecido como neovagina. E no caso do homem trans ou do trans masculino, pode ser necessária a mastoplastia masculinizadora, que é a cirurgia para a retirada das mamas, a panesterectomia, que é a retirada de ovários, trompa e útero, a colpectomia, que é a retirada vaginal e, eventualmente, a construção do neofalo através da faloplastia, que hoje nós temos duas técnicas, que é a neofaloplastia e a metoidoplastia. Tudo isso a gente conversou na última aula. Por que eu quis trazer isso? Porque eu acho que tudo isso influencia, de alguma forma, esse processo gravídico-purperal dessa pessoa. E aí a pergunta é, será que as pessoas trans podem ter filhos? E aí eu já começo com essa foto, né? A pessoa trans ela para ter filhos não necessariamente ela precisa gestar, mas ela pode gestar. E ela pode recorrer à questão de formação de uma família através da adoção ou através da gestação da sua parceria. Então nós precisamos entender que essas pessoas também estão inseridas dentro de um ambiente familiar, né? E aí às vezes a gente ouve alguns comentários assim, ah, mas isso é um mau exemplo, isso é uma questão que precisa ser corrigida. Não, né? As pessoas trans, elas podem ter as mesmas vontades de ter filhos que as pessoas cisgêneras. Nós não temos dados nenhum falando que as pessoas têm menos vontade ou que desejam menos ter filhos que o resto da população, né? Só que essa discussão, ela é negligenciada. Assim como um monte de discussões lá de saúde integral que a gente já conversou. Quando a pessoa da diversidade sexual, geralmente não só a pessoa trans, mas a pessoa homoafetiva, bissexual, eventualmente chega a uma consulta, raramente a discussão de planejamento reprodutivo é feita com essa pessoa, né? Então, acho que essa conversa, ela precisa ser começada a ser incluída dentro das nossas rotinas anuais, né? E não existe, gente, evidência nenhuma de qualquer prejuízo quanto à qualidade da educação ou a própria construção da sexualidade da prole dessas pessoas pelo fato de simplesmente elas serem trans. O que se observa é que elas enfrentam mais barreiras sociais por conta da condição. Não porque isso vai prejudicar os filhos de alguma forma, mas porque a sociedade, muitas vezes, não está preparada para lidar com essa situação. Quando a gente fala em gestação e transgeneridade, eu, por mais óbvio que seja, vou trazer uma informação que ainda é uma condição limitante. Somente pessoas que possuem útero, até o momento, podem gestar. Pode ser que lá no futuro exista transplante uterino, existam outras condições, mas até o momento, somente as pessoas que têm útero podem gestar. E dentro desse nosso conceito de transgeneridade, quem são as pessoas que possuem útero? Os homens trans e as pessoas não binárias que possuem útero, né? E aí é muito importante que a gente discuta essa questão do planejamento gestacional. Primeiro, por quê? Porque é um direito das pessoas poder constituir família. Segundo, por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não sabem que elas podem engravidar. E elas podem estar submetidas a uma gestação não planejada. Então, gente, se eu atendo uma pessoa que possui útero e vagina e essa pessoa se relaciona sexualmente com uma pessoa que tem pênis e testículo e, eventualmente, essas duas pessoas são férteis, elas podem engravidar, né? Então, é muito importante que eu converse com os meus pacientes e, diante dessa situação, se existe relação sexual e essa relação sexual é desprotegida, eu preciso discutir. O seu desejo de gestação existe nesse momento? Se não existe, vamos discutir um método contraceptivo em associação às condições? Mas, se existe um desejo de gestação, vamos programar para que isso aconteça da forma mais segura possível. E aí vem a pergunta. Eventualmente, eu vou estar trabalhando com um homem trans. E o homem trans vai ter parado de menstruar porque ele começou a usar testosterona e, por algum motivo, seja a supressão do eixo, seja a atrofia endometrial, essa pessoa parou de menstruar. E, na cabeça desse meu paciente, o que aconteceu? Se eu não estou menstruando, eu não vou conseguir engravidar. Logo, eu não preciso me preocupar com isso. E aí eu quero trazer a primeira coisa que eu quero que todo mundo grave. Testosterona não é método contraceptivo. Embora a gente consiga observar que existe uma taxa de amenorréia relativamente grande em usuários, principalmente após os seis meses do desatestosterona, é importante deixar claro que essa amenorréia que acontece com o paciente não garante que não possam acontecer escapos ovulatórios. E aí, eventualmente, essa pessoa pode engravidar se ela tiver relações desprotegidas. E isso é uma informação que muitas vezes falta, inclusive, aos profissionais. Existe um levantamento de 2018 que ele coloca que alguns pacientes, inclusive, foram orientados pelos seus médicos de que você não teria que se preocupar com isso porque a testosterona garantiria que essa pessoa não engravidaria. Essa semana mesmo, teve uma aluna minha que falou assim, ah, doutor, mas não faz sentido porque a gente não aprende que a testosterona é um progestogênio forte, o progestogênio é um androgênio fraco. Sim, só que não garante que o receptor lá da adenopófise ou do hipotálamo vai responder da mesma forma. Você pode, eventualmente, ter um escape ovulatório. E isso pode gerar uma gestação. Ah, Sérgio, mas esse número deve ser muito pequeno, né? Não é, tá? Existe um levantamento americano, é um levantamento online, uma survey com todas as limitações do poder de estudo, tá? Mas ele identificou que 24% dos homens trans que engravidaram, engravidaram sem planejamento. É um número inferior ao resto da população? Provavelmente é. Porque no Brasil a gente tem uma taxa superior a 50% na população geral, né? Mas é uma taxa que chama atenção porque, assim, de quatro pessoas que engravidaram, uma não tinha planejamento, a gente precisa discutir melhor essas questões com os nossos pacientes. E aí é que eu trago um fluxograma, porque eu acho que a gente precisa discutir isso na primeira consulta, né? Você tem desejo reprodutivo? O paciente pode falar que não tem. Então discuta a contracepção. Nem que sejam outros métodos, métodos de barreira, entenda o risco, a taxa de falha, o paciente vai escolher o que é melhor pra ele, né? Agora, pode ser que o seu paciente fale assim, doutor, não sei, eu tenho 17 anos, eu quero começar o hormônio, a última coisa que eu tô pensando agora é em ter filhos. Poxa, ofereça pra essa pessoa a possibilidade de reprodução assistida. Por quê? Eventualmente, começar uma terapêutica hormonal pode levar a um prejuízo da fertilidade dessa pessoa no futuro. Então, eventualmente, eu preciso discutir com essa pessoa de deixar uma programação pra que se lá no futuro ela mudar de ideia, ela possa realizar um procedimento, né? Ou tenha a possibilidade desse procedimento ser realizado com os próprios gametas. Agora, se eu atendo um paciente e ele fala que ele quer engravidar nesse momento, eu posso discutir com ele a possibilidade de eu encaminhar, caso seja necessário, pras técnicas de reprodução assistida, mas eu também posso discutir a possibilidade de gestação espontânea, né? E muitas vezes vai envolver alguns cuidados específicos que a gente precisa passar pra essa pessoa antes dela começar essas tentativas de gestação. Com relação à tentativa, então, de gestação espontânea, gente, a primeira coisa que eu vou falar pra meu homem trans que chegou ao consultório, suspenda suas medicações, porque não é legal engravidar usando testosterona, né? Fora que a testosterona, embora a gente saiba que possa apresentar um escape ovulatório ou outro, eventualmente, ela não consegue, ela pode atrapalhar também a sua ovulação. A gente tem estudos mostrando que você pode criar um ambiente ali de atresia folicular, né? Um ambiente um pouco hostil, ou recrutamento folicular nas fases gonadotróficas. Então, eventualmente, estar utilizando a testosterona por muito tempo vai fazer com que você tenha algum grau de prejuízo. Então, suspenda, né? E a gente orienta a suspender de três a seis meses, tanto pra reprodução assistida, quanto pra tentativa de gestação espontânea. Depois de seis meses, normalmente, os ciclos voltam ao normal. E aí, se essa pessoa quiser tentar a gestação espontânea, se for possível, porque ela se relaciona com uma pessoa que tem pênis, por que não, né? Existe a... Como ela está planejando o momento de engravidar, é muito importante que a gente controle condições de base e algumas patologias que essa pessoa tem, né? Lembra, na última aula a gente conversou um pouco, é muito prevalente o consumo de tabaco, a obesidade, algumas outras condições clínicas que podem levar a um aumento de risco pra essa gestação. Poxa, se eu estou planejando engravidar, então eu vou tentar corrigir tudo isso antes, pra que essa pessoa engravide no melhor momento possível, né? Eu preciso conversar com ela sobre os riscos dela tentar a gravidez espontânea através de procedimentos que a gente chama de paralelo ou clandestino, né? Eventualmente, o homem trans, ele quer ser pai e, eventualmente, ele não tem uma parceria. E aí ele vai falar assim, ah, doutor, mas olha, eu tenho uma amiga lésbica que ela engravidou com um sêmen de doador que ela conheceu pela internet. Se essa pessoa vai tentar fazer um procedimento com esse sêmen desse doador, eventualmente, ela pode estar sujeita a uma infecção sexualmente transmissível, ela pode estar sujeita a riscos de violência, porque a gente não sabe qual é a índole dessa pessoa que vai fazer a doação. Essa pessoa pode estar, inclusive, sobre riscos jurídicos, porque se lá no futuro essa outra pessoa que doou a legal paternidade, eventualmente, ela conseguir a comprovação disso, ela passa a ter direito sobre algumas condições, porque não existia documento mostrando que essa técnica foi respaldada ou que existia um alicerce ali pra que isso acontecesse de uma forma legal, né? Então, a gente precisa conversar com os nossos pacientes. Mesmo nas situações onde parece que não haver risco, né? Ah, mas é o irmão da minha parceira. Ah, e é um amigo meu de infância. Essas pessoas estão próximas de você hoje. Eu não sei como vai ser daqui 10 anos, 20 anos, né? Então, não posso impedir, mas eu preciso falar pro paciente sobre os riscos que estão associados a esses procedimentos. E existe uma questão do registro legal, que a gente vai discutir um pouco melhor lá no finalzinho da aula, mas que, poxa, se de repente eu tenho uma outra parceria, que tenha o mesmo sexo biológico, anatômico que eu tenho, e a gente não pode engravidar e eu recorro a um procedimento desse clandestino e uma dessas duas pessoas gesta e a criança nasce, a outra não consegue automaticamente gerar o documento de registro, né? A pessoa que vai vir na certidão é quem gestou. Pra que você consiga incluir a outra pessoa dentro desse processo, você tem que envolver a via judicial ou, eventualmente, aguardar a possibilidade de parentalidade afetiva que é feita só aos 12 anos, quando a criança reconhece essa parentalidade, né? Então, a gente precisa conversar disso com o nosso paciente. Porque quando o paciente vai pra técnica de reprodução assistida, como tudo é muito bem documentado e segue as normativas do Conselho Federal de Medicina, o registro ele é automático, né? O que que existe hoje em reprodução assistida pra gente conversar com essas pessoas? Então, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de congelar gametas. Poxa, eu vou começar um tratamento hormonal, vou passar por uma cirurgia, eu posso congelar óvulos ou espermatozoides e eu utilizar isso lá no futuro. Se eu tiver uma parceria, eu posso, eventualmente, congelar os embriões. Eu posso deixar eles feitos, congelo lá em D3, D5 e deixo lá pro momento mais oportuno pra ser utilizado, né? Existem técnicas experimentais que hoje congelam, por exemplo, o tecido gonadal, mas a técnica experimental, ela não pode acontecer fora do ambiente acadêmico, né? Então, atualmente, essas técnicas estão restritas às universidades, né? Vamos supor que eu não consegui fazer isso, mas eu gostaria de gestar e eu não possuo todos os gametas, eu posso recorrer à doação de gametas. Se eu tenho um ovário e eu produzo óvulo e a minha parceria também produz óvulos ou eu não tenho parceria, eu posso solicitar a doação de espermatozoide através de um banco de espermatozoides ou, eventualmente, até um parente de quarto grau sem co-sanguinidade que possa fazer essa doação, né? Existe para as pessoas que não possuem útero e, no caso, por exemplo, homens trans que já fizeram esterectomia ou, eventualmente, mulheres trans, a possibilidade da concessão temporária de útero, que é uma condição onde a pessoa faz o embrião com o gameta dela, mas esse embrião ele é transferido para o útero de uma pessoa, geralmente um parente de até quarto grau, que vai gestar por essa pessoa e, após o nascimento, esse bebê passa a ser da pessoa que fez a técnica e não da pessoa que gestou, né? Existe a possibilidade de gestação compartilhada, que é quando as duas pessoas possuem útero e você quer utilizar, por exemplo, não as duas, as duas possuem ovário, vamos dizer assim, né? Uma capita o folículo, faz o óvulo que vai fazer o embrião e a outra vai utilizar o útero para gestar esse embrião da sua parceria, né? Isso é possível de ser feito também. E, mais recentemente, o Conselho Federal de Medicina permitiu a possibilidade com o parenting. Então, se você tem uma amizagem, uma pessoa próxima com quem você não quer ter uma relação sexual ou não deseja engravidar através dessa forma. Você pode recorrer à reprodução assistida para que vocês façam o embrião, tenham guarda conjunta dessa criança, mas que vocês não tenham necessariamente um laço de relacionamento romântico, afetivo e sexual, tá? E aí, por que é importante a gente conversar disso antes de começar os hormônios? Porque estudos antigos mostravam para a gente que a testosterona, ela levaria a algumas questões que poderiam prejudicar a fertilidade feminina no primeiro momento. Então, quando a gente dava testosterona, por exemplo, em ratos, observava-se que havia um espessamento ali da túnica albugínia, você tinha uma hiperplasia estromal daquele ovário, e isso fazia com que você recrutasse alguns folículos, mas eles não iam para frente, né? Então, acreditava-se que dar testosterona levaria a um prejuízo ovariano muito importante. Hoje, a gente sabe que não é bem desse jeito, né? A gente não observa grandes alterações nas distribuições periféricas dos folículos, nem no potencial de maturação desses folículos in vitro após o uso da testosterona. Então, para aquele casal que suspendeu por três a seis meses, é possível a tentativa tanto de reprodução espontânea quanto de reprodução assistida, né? Esse impacto da testosterona parece ser transitório. A gente precisa de mais estudos, mas tudo indica, através das observações que são feitas, de que parece que isso tudo é transitório. Mas, enquanto a gente não tem uma evidência de melhor qualidade, é importante que a gente discuta com o paciente a preservação da fertilidade previamente aos tratamentos, tanto hormonal quanto cirúrgico. Com relação ao uso do estrogênio, a gente precisa entender que o estrogênio ele causa mais dano ao testículo do que o testosterona ao ovário, tá? E também a gente não pode privar a mulher trans de querer poder ser mãe, né? Apesar dela não poder girar, ela pode ser mãe. Então a gente precisa conversar sobre essas possibilidades, né? Apesar do estrogênio ser muito maléfico para a questão testicular, nós temos alguns dados mostrando que até 40% dessas pessoas mantém a produção espermática apesar do uso do estrogênio. Não se tem dados quanto à qualidade dessa produção espermática, né? Mas é importante a gente saber que eventualmente pode também acontecer de uma pessoa que está usando estrogênio eventualmente engravidar uma pessoa que tem útero e ela tem informação errada na cabeça dela e que como ela usava hormônio ela estava protegida e isso também não é uma realidade. Então, gente, para aquele grupo que deseja gestação a gente precisa conversar sobre as possibilidades de gestação tanto por vias naturais quanto pela reprodução assistida, né? E ver qual que é aquele melhor para aquela pessoa naquele momento. Eventualmente vai ser necessária a questão de planejamento. Então, poxa, vamos ter essa possibilidade de congelamento de óvulos, congelamento de embrião. Eu sei que isso não é acessível em todas as regiões do Brasil, mas eventualmente existem centros universitários que fazem isso com um preço mais acessível, né? Então, a gente precisa saber conversar sobre isso com os nossos pacientes. Eventualmente o nosso paciente pode ter risco de gravidez não planejada. Então, a gente precisa discutir contracepção com essas pessoas também, tá? E um medo muito grande do trans masculino, do homem trans em usar a contracepção é o prejuízo no ganho de seus caracteres e o risco trombótico, tá? Só que a gente não tem essa associação em estudos, né? Então, a gente não tem nenhum dado mostrando que associar um progestogênio ou eventualmente um contraceptivo à testosterona vai prejudicar o ganho de caracteres dessa pessoa e nem aumentar o seu risco trombótico, tá? Então, a pessoa precisa estar ciente disso, né? O que vai aumentar risco trombótico chama gravidez, né? Então, a gente precisa estar ciente dessas condições. E a gente tem poucos estudos de segurança com relação ao uso dessas medicações pelas pessoas trans. E aí, a nossa orientação é vamos sempre inferir que as contraindicações e as indicações seriam as mesmas que a gente oferece para a população cis. Então, aqueles manuais do CDC, da OMS vão ser o que vão guiar a gente na escolha contraceptiva do nosso paciente. Lembrar que contracepção não é somente uma questão associada a planejamento gestacional, né? Existem benefícios que vão além da questão contraceptiva, né? Então, você pode ter controle de sintomas do ciclo ovulatório com dor do meio volume e frequência de sangramento redução de sintomas ligados a TPN você pode ter redução do câncer de endometrio ovário e intestino e você pode ter controle de acne e sutismo e calvície androgênica. Então, eventualmente o nosso paciente ele pode ter uma queixa dessa e aí é importante eu não negligenciar essa discussão com o paciente porque ele pode se beneficiar eventualmente do uso dessas medicações sobretudo o adolescente, tá? É muito comum a gente atender o adolescente que tem menos de 16 anos de idade e eventualmente ele sangra e isso pra ele é extremamente desconfortável poxa, passe o anticoncepcional previne esse adolescente de passar por esse momento de disforia, né? Eu acho que isso é uma coisa que qualquer generalista pode fazer. Esse aqui é um modelo que a gente criou de discussão de contracepção com diversidade sexual com pessoas que são designadas mulheres ao nascimento. Então, primeiro entenda qual que é a necessidade de uso de contracepção. É gravidez? É controle de sintomas ovulatórios? Qual que é a necessidade? Se existe uma contraindicação absoluta à contracepção que em geral é gravidez e câncer de mama, né? Contraindicação absoluta ao uso dos hormônios, eventualmente você avaliar riscos trombóticos, outras situações que estão associadas ao uso dos hormônios e aí você vai avaliar se a contraindicação é a qualquer hormônio ou somente ao estrogênio. E se caso o paciente não deseja alguma coisa hormonal, deseja alguma coisa local, discutir se ele tem contraindicação ao uso de DIU ou eventualmente dos sistemas introtrinos liberadores de levonorgestrel. Se o paciente tem uso da testosterona, dê preferência para usar métodos de progestagem. Por quê? Porque a gente não tem estudo de segurança com a combinação com o estrogênio, apesar da gente observar em algumas situações que esse risco parece mínimo, que não há um aumento no risco trombótico, mas faltam estudos ainda para a gente definir isso. Se ele não está usando testosterona, a gente pode usar o que ele quiser desde que ele não possua outra contraindicação. E eventualmente para o paciente pode ser extremamente desconfortável a manipulação pélvica. Então, se eu vou discutir, por exemplo, um dia um anel vaginal e o paciente tem uma questão com alto toque ou com posicionamento para o exame ginecológico, ofereça outro método. Vamos ter bom senso aí, não tem necessidade de a gente extrapolar tanta necessidade de exame e tudo mais para esse paciente nesse sentido. Então, sempre pergunte, qual que é a necessidade? É controle sintoma ovulatório, é controle de sangramento ou é prevenção de gravidez? E aí nós vamos definir de acordo com cada um desses itens como é que a gente pode conduzir a melhor escolha junto a esse paciente. Então, falamos agora, por enquanto, somente de pré-concepcional. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da gestação, envolvendo pré-natal, parto e por pé. Quando eu falo em pré-natal, gente, quais são os cuidados que a gente oferece no pré-natal de risco habitual? Primeira coisa, a gente oferece cuidados relacionados às vezes a gestação. Então, aqueles cuidados estéticos, a gente vai falar sobre prevenção e profilaxias de condições diversas do que possam acontecer durante o pré-natal. Eventualmente, a gente vai trabalhar com a prescrição de suplementos, ácido fólico, sulfato ferroso, sintomáticos, AS cálcio, se tiver risco para pré-eclâmpsia. Nós vamos trabalhar com a vigilância de peso, altura uterina, vitalidade fetal, pressão arterial, porque são condições clínicas que podem acontecer e trazer, modificar às vezes o risco dessa gestação. rastrear condições clínicas relacionadas, por exemplo, à diabetes, infecções, anemia, eventualmente, se o paciente estiver dentro de um grupo que tem risco, por exemplo, antes do conselho do colo do útero, também oferecer a coleta, porque pode ser uma coleta de oportunidade importante, checar vacinas, oferecer o pré-natal da parceria, escolher a via de parto, que é uma conversa que eu vejo acontecer muito pouco dentro dos consultórios de pré-natal, porque geralmente começa o pré-natal na humanidade, termina o pré-natal em outra, e aí lá no hospital também não se discute isso de uma maneira correta, discutir os cuidados de porpério, que vão desde a amamentação até quebrar aqueles mitos todos que existem de lavar cabelo, comer carne de porco, discutir a amamentação e estar ali para prestar essa assistência e discutir contracepção. Quando eu falo de um pré-natal de risco habitual, isso é o que a gente tem que oferecer para todas as pessoas que podem gestar. Então, isso não modifique em relação ao que a pessoa trans. se eu atendo um homem trans que está gestante, os cuidados que eu vou oferecer também são esses, e mais alguns. Será que quando eu atendo um homem trans, eu preciso entender que existe uma gestação de alto risco por trás disso tudo? Não. Não existem dados que confirmem que ser um homem trans e estar gestante obrigatoriamente transfere essa pessoa para uma gestação de alto risco. Isso não faz a pessoa ter um risco maior, exclusivamente por conta da transgeneridade. O que pode eventualmente aumentar o risco são as condições de fase que essa pessoa possui. Pode ser que essa pessoa tenha feito uso de testosterona e a gente precisa ficar mais vigilante com esse feto. Pode ser que essa pessoa tenha um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos e o risco metabólico dessa pessoa é outro. Pode ser que essa pessoa esteja passando por um momento de saúde mental conturbado. Pode ser que essa pessoa tenha depressão. Pode ser que esses sintomas piorem com o quadro gestacional e a suspensão das drogas. E isso eventualmente pode levar essa pessoa um encaminhamento para o alto risco e eventualmente até a idade paterna avançada. Muitos desses homens trans eventualmente vão engravidar numa fase mais posterior da vida. Acho que esse é um processo natural inclusive para as mulheres cis de postergar a gestação para o futuro. Então a gente tem que estar ciente que gestar lá no futuro também envolve outros riscos para esses pacientes. E lembrar que a testosterona além de não ser um contraceptivo pode levar a efeitos frilizantes sobre o feto. Existem poucos relatos na literatura com relação à transição. Então pacientes que engravidaram esse aqui é um mais recente que eu encontrei foi agora de janeiro de 2022 e o nascimento foi de uma menina que não sofreu nenhum tipo de hidrilização apesar do uso da testosterona. Então assim faltam dados ainda mas pela falta de dados e pela experiência que a gente tem de outras situações é muito importante que a gente entenda que se o paciente engravidou em uso da testosterona ele ainda vai precisar de supervisão. Nem que seja para a gente pelo menos garantir que não haja no primeiro momento uma necessidade de intervenção com relação a essa criança. Com relação à saúde mental gente na população geral no período gravídico-perperal uma a cada cinco pessoas vão enfrentar questões relacionadas à saúde mental seja depressão seja ansiedade sejam outros sintomas que possam ser exacerbados. O que a gente observa na população trans é que esse número ele é superior. então mais pessoas trans durante o período gravídico-perperal sofrem de problemas de saúde mental. E o que que são os agravantes que nós temos na literatura relacionados a isso? O primeiro deles é o exame. Lembra você vai fazer um exame diagnóstico de gestação eventualmente isso é um ultrassom transvaginal. Para essa pessoa isso começa a gerar problema quando ele vai agendar o exame lá na clínica porque às vezes o nome dele é João e aí a hora que ele liga na clínica para agendar já gera um momento de estresse. Mas por que que João quer agendar um ultrassom transvaginal para adaptar uma gestação? Se a gente não prepara a nossa equipe para colher João já começou o problema ali. O próprio exame pode ser muito desconfortável principalmente se o João tivesse no uso da testosterona. Lembra que a testosterona ela vai levar uma atrofia do canal vaginal e isso eventualmente pode causar muita dor inclusive durante o exame. Eventualmente essas pessoas podem ter sangramentos e quando o paciente tem sangramento uma coisa que nós precisamos fazer é examinar o nosso paciente isso expõe aquele corpo vai causar desconforto até por essas questões de atrofia mas também pelas questões disfóricas. Nós temos uma questão de examinar muito o nosso paciente inclusive durante a condução do trabalho de parto e as evidências aí mostrando que a gente deveria até se passar cada vez mais esses toques mas para o paciente trans eventualmente isso pode ser mais desconfortável ainda. E a questão do parto por que? O parto pode ser um momento extremamente conturbado para essa pessoa existe uma explosão de sentimentos negativos e positivos que vão estar entrando em conflito ali, né? Então é muito importante que essa discussão e esse preparo ocorra de maneira adequada durante o pré-natal para tentar mitigar um pouquinho de tudo isso que pode acontecer nesse desfecho do parto, né? Existe uma outra questão que a gente observa nessa população que é a questão do desmascaramento como assim ser desmascaramento? O homem trans em uso da testosterona muitas vezes ele tem uma passabilidade social muito grande ele raramente é percebido como um homem trans, né? Então ele trabalha e aí a gente conhece ele como João ele vai para a escola e a gente conhece ele como João e a gente só vai descobrir que João teve outra genitália ao nascimento lá no futuro ou por uma outra situação qualquer, né? Por que? Existe uma passabilidade muito grande só que a hora que essa pessoa engravida você está expondo esse corpo que é incongruente com aquele gênero e a hora que você suspende a droga isso pode piorar ainda mais, né? eu trouxe algumas frases aqui que eu encontrei nesse estudo do Hoffman que de 2017 que ele traz alguns relatos desses homens trans sobre o sentimento que eles tiveram durante o período de pré-natal né? E olha que legal, né? Eu até então ele via muitos profissionais de saúde e ninguém discutia com ele a questão do pós-parto sobretudo a questão da depressão, né? Ele achava normal inclusive ter esses sintomas porque ele já estava acostumado com isso, né gente? Ele já vinha de um outro quadro até alguém dizer pra ele olha, ter depressão no pós-parto não é normal ninguém nem se preocupou em fazer essa avaliação com ele oferecer esse tipo de cuidado lembrando que os agravos de saúde mental nessa população são ainda maiores os relatos de invisibilidade são muito grandes, tá gente? Existe um risco de abandono muito grande tanto da questão da parceria quanto dos familiares, né? Geralmente já são pessoas que sofrem essa separação desse leito dessa rede de apoio, né? Então não existem redes de apoio muito bem estruturadas pro acolhimento, né? Você tem uma perda da identidade por conta da suspensão da medicação do crescimento da mama por conta eventualmente da gravidez do crescimento do abdômen, né? Do uterino e você pode ter muita dificuldade de acolhimento tanto no pré-natal quanto pra receber essa criança lá no parto, né? Esse outro relato aqui de Fischer de 2018 fala pra gente, ó tudo é incrivelmente generalizado, né? A gente considera tudo muito ligado ao gênero é tudo homem e mulher, né? E isso é muito alienante pra essa pessoa faz com que ela se sinta isolada e se sinta até fora do lugar, né? Então é muito importante que a gente saiba acolher essa pessoa e ofereça esses cuidados pra evitar que esse tipo de desconforto possa ser piorado durante esse período, né? Com relação a parto, gente esse levantamento de 2014 que aquela mesma survey que fez a avaliação como eu comentei lá no comecinho das gestações não planejadas mostrou pra gente que 44% dessas pessoas optaram por ter o parto com profissionais não médicos Por que que será que isso acontece, né? Uma das coisas que ele discute é o quanto o médico considera a condição trans muito patologizante ainda, né? Então talvez trabalhar com outros profissionais que teriam uma visão menos voltada pro cuidado pra doenças talvez fosse mais interessante pra essas pessoas além do fato que eventualmente o cuidado do pré-natal de outros profissionais não necessariamente precisa acontecer dentro de um consultório né? Alguns tinham relatos por exemplo de um pré-natal domiciliar de um pré-natal com grupos específicos e esse tipo de abordagem às vezes tornava essa pessoa mais segura do seu segmento né? Com menos hostilização né? 17% inclusive optaram por ter parto domiciliar porque se eu não preciso ir ao hospital eu não preciso expor a minha identidade eu não preciso correr riscos relacionados à minha exposição eu prefiro ficar em casa a minha casa é um ambiente seguro as pessoas que estão aqui já me conhecem e um profissional vem até mim né? Quem foi pro hospital normalmente optou pela via alta né? E houve uma relação muito direta entre estar utilizando testosterona previamente ao a gravidez e a opção pela via alta porque talvez ter o bebê por parto normal seja algo extremamente disfórico e que possa causar muito medo pra essas pessoas né? Por isso que eu repito é importante que a gente discuta a questão da via de parto até pra desmistificar algumas coisas relacionadas ao parto normal com o paciente desde a primeira consulta de pré-natal não é pra discutir isso lá com 36 semanas quando essa pessoa chega na maternidade pra finalizar o seu pré-natal e agendar a sua resolução né? Lembrar que se eu atendo um homem trans que está gestante ele é pai e se eu atendo uma mulher trans que é parceira de um gestante ou de uma gestante ela é mãe tá? Toma cuidado com esses termos porque isso é uma das coisas que eles mais colocam como situações que são desconfortáveis pra eles dentro dos ambientes hospitalares né? Quais cuidados eu preciso ter no puerpero do homem trans? Primeira coisa discutir a amamentação não tem um termo em português né? porque em inglês tem o breast e o chest né? E aí no caso lá do inglês eles consideraram que seria como se fosse a amamentação sem a mama né? É o chest feeding né? E 50% dos homens trans gente nesse levantamento tentaram amamentar né? Foram taxas que foram maiores naqueles grupos que não faziam uso da testosterona mas olha que interessante mesmo essa pessoa tendo uma questão de disforia mesmo essa pessoa tendo feito eventualmente a cirurgia mamária essa pessoa quis tentar amamentar né? E a gente tem que lembrar que eventualmente a amamentação também pode estar associada a essa questão da disforia pode ser que seja positiva a amamentação pode ser que ela seja muito negativa então para o nosso paciente vale a pena discutir com ele sentir sentimentos e eventualmente até suspender se for uma situação que possa gerar um desconforto aí por exemplo inaceitável lembrando que aqueles que suspenderam a amamentação eventualmente tiveram quadros de mastite porque a produção eventualmente acontece e como não está tendo a digestão adequada essa pessoa pode ter um quadro infeccioso associado com relação a contracepção no puerpera a maioria optou pelo uso de preservativos tá? E o retorno ao uso da testosterona ela aconteceu de 4 a 6 meses após o parto né? Nós temos poucos dados falando qual que é o melhor momento talvez por risco trombótico esperar o 42º dia é muito interessante né? Existem estudos quanto ao uso da testosterona durante a amamentação o que a gente observa é que existe excreção no leite mas ela é baixa e os efeitos sobre o lactante não parecem ser importantes né? A gente não recomenda não é nem por causa disso a gente não recomenda por quê? Porque o efeito da testosterona sobre a produção láctea é negativo então se essa pessoa está amamentando e ela for retomar a testosterona não é que ela vai virilizar aquele bebê mas eventualmente ela pode ter uma redução dessa produção láctea e você tem um prejuízo a esse sucesso da amamentação é muito importante lembrar a gente que a amamentação não é simplesmente fornecer alimento é fornecer imunidade é fornecer flora é fornecer proximidade com essa criança então a gente deve estimular né? Mesmo as situações onde houve algum tipo de rejeição inicial nem que seja pelo conforto e respeitar é claro eventualmente a escolha do nosso paciente se for realmente uma coisa que está relacionada muito a situação disfórica né? Então né depressão pós-parto né? Os profissionais precisam reconhecer que a depressão pós-parto precisa ser conversada né? E que a conversa com os homens trans e o planejamento entre bebês e a amamentação também deve acontecer né? A gente precisa lembrar inclusive que existe uma necessidade de discussão de quando voltar a testosterona e que eventualmente ficassem esse hormônio durante esse período tanto gestacional quanto perperal alitargil vai acontecer então existem sintomas de depressão que possam ser piorados por conta disso existem sintomas de esporio que possam ser piorados por conta disso e essa pessoa tem que estar ciente disso né? Que nem eu disse pra vocês até o momento somente quem tem útero pode gestar mas eventualmente vocês vão atender mulheres trans que se relacionam com pessoas que engravidaram e às vezes eventualmente essa mulher trans pode desejar amamentação e aí que eu trago uma questão que acho que é importante a gente conversar também 60% das mulheres trans tentaram amamentação quando elas tiveram acesso a uma criança né? E existem protocolos que eles veem lá por exemplo de outras tentativas de amamentação dentro da adversidade como por exemplo de mulheres lésbicas que foram transpostos pra essa situação fisiologicamente se a gente for pensar né? Durante a gestação você tá banhada em níveis altíssimos de estrogênio e progesterona aí você vai ter uma produção de prolactina você vai ter um estímulo mamário que vai levar a produção de ostocina se a gente tem uma queda desse estrogênio e dessa progesterona fisiológica no parto e aí você tem essa queda da inibição sobre a prolactina e você tem a ativação desses outros dois mecanismos que vão levar a ajeção do leite você passa a amamentar então a gente pode tentar transpor isso pra essa população se você aumentar as doses de estrogênio e progesterona durante esse período em que a parceria está gestante ou antes dessa criança chegar até elas caso por exemplo essa criança for adotada e você começa a associar ali um galactopoco por exemplo a domperidona e o estímulo de sucção a hora que você faz a suspensão ou a redução abrupta desses hormônios eventualmente essa pessoa consegue ter uma produção mamária é claro que às vezes a produção não vai ser o suficiente pra conseguir nutrir aquela criança mas eu acho que é importante discutir esses outros pontos positivos da amamentação que não necessariamente é somente alimentação então a gente tem que oferecer essa possibilidade pra mulher trans também com relação a parentalidade e registro civil e certidões vou começar falando da declaração de nascido vivo até o ano passado a declaração de nascido vivo ela continha o termo mãe e aí eu volto a repetir se o homem trans engravidou ele chama pai por conta de algumas modificações baseadas na ação direta de inconstitucionalidade esse campo passou-se a chamar parturiente e aí a troca dessas certidões ela vem acontecendo de uma maneira lenta mas ela vem acontecendo não está recomendado que a gente descarte as outras certidões mas a gente está recomendado que a gente vá fazendo a troca delas com o tempo o campo agora consta como parturiente não mais mãe e existe um campo 4 que chama responsável legal por quê? eventualmente você teve essa criança por reprodução assistida e concessão temporária de útero o parturiente não tem nada a ver com o responsável legal dessa criança então eventualmente aqui embaixo vai constar o nome da pessoa que passou pelo processo de reprodução assistida e não a pessoa que gestou então esses documentos eles foram adaptados para tornar mais inclusiva essa possibilidade de declaração durante o período de registro com relação a certidão de nascimento a mudança é um pouco mais antiga ela é de 2017 a certidão de nascimento antiga como por exemplo a minha está lá nome da mãe nome do pai avós paternos e avós maternos a certidão atual não ela já disse filiação e avós porque a filiação pode ser pessoas que tem o mesmo sexo que tem o mesmo gênero pode ser que seja uma pessoa só então existem diversas possibilidades e os avós não tem mais aquela descrição se vêm de um lado ou de outro simplesmente são avós com relação ao cadastro de pessoa física que é o CPF ainda existe uma barreira as pessoas da diversidade sexual que possuem o mesmo gênero elas não conseguem registrar os filhos sobre o mesmo os dois registrarem o filho sobre paternidade dupla ou maternidade dupla vamos supor se você atende um casal onde existe um homem trans e um homem cis somente um vai poder ser o pai no CPF dessa criança e essa é uma briga que os casais homoafetivos eles vêm traçando porque se envolvem muitas coisas inclusive questões relacionadas por exemplo a questões econômicas herança questão de imposto de renda que nós estamos perto de entregar então tudo isso são lutas que ainda acontecem dentro dessas populações para que você torne mais inclusiva essa questão da parentalidade bom para resumir o que a gente conversou quando a gente fala do homem trans a gente precisa entender que ele pode gestar ele pode amamentar ele pode desejar ser pai a gente tem que lembrar que testosterona não é um método contraceptivo e que ele deve ser suspenso se houver desejo de gestação ou se houver diagnóstico então descobriu suspende a gente tem que discutir o planejamento gestacional previamente ao início do tratamento hormonal ou cirúrgico porque pode haver um prejuízo lembra que a literatura é muito fraca ainda em cima disso a gente tem que treinar as equipes todas para melhorar o acolhimento isso em todas as questões integrais de acolhimento dessa pessoa e a gente tem que atentar para os agravos de saúde mental porque a suspensão da medicação e eventualmente esses processos disfóricos que podem piorar durante o processo gravídico-perperal podem gerar muitos transtornos para essas pessoas com relação a mulher trans ela pode amamentar e ela pode desejar ser mãe apesar de não poder gestar por enquanto falei que no futuro pode ser que essa situação modifique a gente também precisa discutir o planejamento gestacional com essa pessoa porque existe o risco do uso do estrogênio causar um prejuízo maior àquele testículo que a testosterona ao ovário então a gente precisa discutir a possibilidade de congelamento de espermatozoide antes do início dessas terapêuticas se eventualmente essa pessoa se relaciona com pessoas que possuem outra genitália e existe um risco de gravidez discutir contracepção ai Sérgio mas não existe contracepção para o homem cis existe chama condom e vasectomia então eventualmente essa pessoa pode necessitar disso daí converse com ela responsabilize ela também por uma gestação não planejada em outra pessoa a culpa de uma gestação planejada não é simplesmente de quem engravidou então acho que essa discussão tem que acontecer e tem as equipes para melhoria do acolhimento porque isso acho que é o principal ponto para tornar mais acessível o acesso dessas pessoas ao sistema de saúde bom gente eu deixo aqui meu contato da última vez eu falei para vocês que eu tinha um curso online se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais e eu fico à disposição para possíveis dúvidas que vocês têm em relação a esse assunto muito obrigado Sérgio muito obrigada antes de passar a palavra para a doutora Rossana doutor Corinto Mariane Neto estava conosco e ele deixou aqui os cumprimentos a você e um relato ele precisou sair infelizmente e apenas como colaboração ele diz que se lembra quando foi feito o transplante de útero no HC em 2016 numa mulher de 32 anos portadora da síndrome de Hock-Tansky com gravidez subsequente foi realizado um parto cesárea de uma menina saudável de 2,5 kg em dezembro de 2017 doutora Rossana por favor estão me ouvindo Adriana sim sim primeiro eu queria parabenizar a vocês pela escolha do tema mas queria parabenizar muito Sérgio pela 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 clareza e pela gentileza com que ele tratou o tema eu acho que a gente realmente a gente precisa conversar sobre isso já fica aqui depois eu vou fazer pessoalmente um convite para você fazer essa apresentação na nossa reunião de clínica aqui no HC achei sensacional a gente já teve algumas experiências aqui e quando você foi colocando eu fui a primeira experiência e aí a importância do tema a gente não está preparado então o que que acontece você tem que ir se preparando durante o que está acontecendo isso não deve ser assim então a gente deve ir já ter tudo muito claro muito bem determinado para que a gente possa a gente fala tanto de humanização do parto de respeito né então para a gente realmente tratar todos com respeito que cada um merece e achei muito importante o seu foco né de realmente colocar um pouco do que diz a OMS de como garantir uma experiência positiva no parto né então olhar para esses medos para todas as situações e para a vulnerabilidade da pessoa né então por exemplo já é alguém que pode vir já muito fragilizado de muitas situações de enfrentamento durante a própria vida então eu queria Sérgio mais é é te parabenizar e dizer e perguntar para você o seguinte achei muito interessante né quando você colocou que que a atenção básica tem que estar preparada né eu acho que faz parte também da não discriminação todos estarem preparados e eu queria perguntar para você como é que você pensa isso você acha que a gente como é que a gente pode agir para melhorar isso né é pensando em tudo né eu acho que a gente tem que pensar nos hospitais em todos os locais porque eu lembro que se eu não estou enganada a gente atendeu três casos aqui né e nos três casos eram gestações sem risco né então na verdade o grande risco era a pessoa não ser tratada com a humanização que ela merecia exato né então a gente pensa tudo isso aí porque porque não tinha risco nenhum sabe mas a gente a gente inclusive aceitou os casos para garantir um que não houvesse risco de um cuidado não adequado não perfeito bom primeiro eu queria agradecer as palavras professora Rosana é sensacional poder ter esse feedback principalmente vindo de você né e bom com relação a essa questão é realmente um ponto muito importante porque tudo que está relacionado a pessoa trans na cabeça às vezes da atenção primária principalmente de onde a gente não tem esse treinamento é eu preciso encaminhar né ah mas a pessoa vai que não você precisa encaminhar porque eu não sei trabalhar com essa pessoa e não a gente tem instrumentos para fazer praticamente tudo na atenção primária a gente tem que caminhar aquilo para não sobrecarregar até o serviço secundário terciário ele já tem as demandas deles né então assim eu acho que esse treinamento envolvendo os profissionais já é uma forma de melhorar esse acolhimento eu sou conselheiro municipal aqui em Ribeirão Preto né e eu trabalho junto à prefeitura para que a gente trabalhe cada vez mais isso infelizmente todos os nossos planos de treinamento que tinham aqui foram totalmente atrapalhados pela pandemia então a nossa ideia era ter levado esse treinamento para os profissionais de saúde né e não só para o médico e a enfermeira mas para todo mundo que estava ali né porque eventualmente essas pessoas precisam ter acesso a essa informação né a recepção principalmente que eu acho que a nossa questão relacionada ao acolhimento dessa pessoa ela começa lá né na hora que você acolhe essa pessoa que você oferece um nome social né oferece o cuidado para essa pessoa igual você ofereceria para todo mundo que está ali sem discriminação nenhuma né então a gente aqui trabalha em duas frentes assim dentro do conselho uma de treinamento dos profissionais de saúde e uma de fornecer informações à população da diversidade então uma outra coisa que a gente vem trabalhando e acho que essa até funciona até melhor apesar da pandemia aqui foi onde você tem que procurar atendimento e aí a resposta sempre foi para eles assim em qualquer unidade de saúde próxima à sua casa né porque eles ficam assim nossa mas eu queria ir porque eu preciso chegar até o HC vá à unidade de saúde próxima à sua casa se tiver uma demanda do hospital das clínicas a gente vai encaminhar mas se não houver uma demanda o segmento básico rastreios cuidados integrais podem ser feitos ali né o pré-natal dessa pessoa não tem nenhuma demanda específica né mesmo para a pessoa que tem ovário policístico com maior risco metabólico eventualmente não vai ter nada na gestação pode ser que nem diabetes gestacional desenvolva né mas a gente tem que estar ciente que eventualmente essa pessoa ela deva ter esse acolhimento na unidade e aí é uma situação que a gente vê nos estudos os estudos americanos eles mostram para a gente assim eu preferi ser encaminhado para determinado serviço porque lá eu sabia que alguém já teve uma experiência positiva né e às vezes é isso que acontece ah poxa o HC é um lugar que vai acolher pessoas de uma forma mais talvez cientificamente mais atualizada talvez lá as pessoas possam fazer um acolhimento diferente e na verdade isso deveria acontecer em qualquer lugar porque a maioria desses pré-natais são pré-natais de risco habitual não teria necessidade de um acolhimento separado né doutor Sérgio nós temos doutor Marcos Tadeu que gostaria de falar e doutora Rosiane Matar também doutor Marcos por gentileza boa tarde doutor Sérgio a sua clareza me impressiona num assunto que a gente tem dificuldades se a gente fala que não tem dificuldade acho que a gente vai estar mentindo eu fico impressionado como você coloca em 40 minutos tudo isso pra gente eu queria ser queria colocar em relação assistência ao parto principalmente quando você fala do da parturinha da paciente da gestante que usa testosterona a minha dúvida aí é em relação a parturição por via vaginal se aumentaria o risco de laceração se até poderia ser pensado de repente no terceiro trimestre que a gente vai ter uma melhor embebição gravídica se não poderia a gente pensar em tirar a testosterona não a gestação toda ou de repente no terceiro trimestre se isso não iria favorecer a parturição por via normal e eu queria saber se realmente no final da gestação nós vamos ter uma dificuldade maior com a presença da testosterona excelente eu acho boa tarde eu acho que primeiro faltam estudos eu falo que a população trans tudo que eu vou dizer aqui vai ser opinião minha porque eu acho que realmente a gente não tem dados de qualidade sobre esses momentos muito vem de relato de caso eventualmente dos transversais então avaliar essa questão de suspender a testosterona manter ela a gente não tem essa resposta para dar o nosso conselho é que realmente se suspenda o mais precoce possível então se o paciente faz o diagnóstico a gente orienta a suspensão da testosterona o mais rápido possível só que eventualmente esse paciente pode ter uma possibilidade de nem perceber quantos pacientes a gente recebe que não estavam sabendo da própria gestação e chegam parindo e isso tem um relato inclusive de um paciente que foi atendido na urgência com uma síndrome hipertensiva e na verdade essa pessoa estava com a preeclampsia de um homem trans então assim eu acho que a gente carece muito dessas informações ainda com relação a via de parto eu não tenho como te dar essa resposta porque realmente eu desconheço estudos que façam essa avaliação com o uso da testosterona mas eu acho que o mais importante ali é a gente discutir com o nosso paciente eventualmente como ele quer essa via de parto eu acho que respeitar essa possibilidade é claro que a gente sempre assim explicando os benefícios do parto vaginal colocando esse lado para ele mas também entendendo que eventualmente essa pessoa pode ter uma relação muito disfórica com isso tudo que vai além de um sintoma simplesmente de medo então eu acho que talvez nesse ponto eu acho que a gente deve prestar um pouco mais o cuidado com relação a testosterona eu vou ficar te devendo essa resposta mas se eu encontrar alguma informação com relação a isso eu prometo que eu encaminho viu Adriana acho que seu microfone está desligado desculpe antes de passar a fala para a doutora Rosiane Máter eu disse que fique tranquilo que as suas atualizações com certeza nós teremos aqui mais vezes para falar sobre esse assunto e doutora Rosiane se a senhora me permite eu quero só ler é uma observação da doutora Mônica Bonfim doutor Sérgio coloca o tema de forma tão singular é muito lindo o respeito o cuidado a humanização e o não julgamento brilhante exposição doutora Rosiane Máter por favor boa tarde a todos nossa eu também adorei sua aula Sérgio parabéns mais do que a forma como você coloca a tranquilidade nesse assunto e aí estava escutando a Rosana falar que por sinal oi Rosana saudade muita na verdade eu acho que a demanda ela está acontecendo em todos os lugares no consultório na UBS nos hospitais então eu acho que as universidades e as sociedades elas estão se mobilizando para a gente discutir esse assunto então no congresso da Sogesp pena que eu não tinha assistido sua aula antes Sérgio senão você estaria lá nesse assunto também mas eu convidei o Magnus para falar um pouco do pré-natal dos LGBTQIA+, e acho que assim aqui na escola já tinha um serviço a gente está fazendo o pré-natal e acho que é uma coisa que eu estava conversando com a Suê é muito importante porque no meu consultório está acontecendo e muitas vezes eu não sabia o que fazer eu tinha que dar um tempinho e ter que estudar porque eu não sabia responder para os jovens com certeza é mais fácil porque eu acho que quando eu pego a população dos professores mais antigos e eu me incluo entre eles mas eu quero aprender sempre então estou sempre muito aberta mas com os antigos é um pouco mais difícil e com os jovens isso é tão natural para eles esse respeito à população que na verdade acho que a gente não tem problema então era só essa contribuição acho que é uma obrigação das nossas sociedades e das nossas universidades abrir um pouco o campo para isso tá bom? Obrigada doutora Rosiane eu gostaria de ouvir um pouco a equipe do CRT em relação ao que foi apresentado aqui hoje e o que a gente vem trabalhando aí no estado de São Paulo é possível a doutora Alexandre está conosco acho que eu ouvi a Fabiola também Oi Adriana boa tarde boa tarde a todos boa tarde mais nada eu queria agradecer a apresentação do Sérgio o Sérgio eu não conhecia mas conhecido agora eu estou muito admirado com a sua apresentação dizer que nós somos do CRT na verdade nós somos a coordenação de AIDS de ST e AIDS do estado de São Paulo nós temos um ambulatório de trans aqui na nossa unidade que nós acompanhamos cerca de 2.300 pessoas e também trabalhamos junto com o estado a implantação de novos serviços para assistência integral à saúde a essa população a gente vem trabalhando muito forte nos últimos anos a gente conseguiu implementar mais serviços no estado porque antigamente nós só tínhamos aqui na capital nós aqui e o próprio HC hoje o município de São Paulo já apresenta várias unidades também na capital aqui nós estamos também conversando com o estado inteiro para que a gente consiga incorporar que os municípios incorporem esse tipo de serviço é lógico porque assim devido a tudo que você já falou nós da saúde ainda temos muitas dificuldades em relação ao atendimento dessas pessoas imaginem no interior e as pessoas sempre acham que assim montar um ambulatório de trans nossa deve ser uma dificuldade terrível parece que é uma tecnologia de outro mundo e quando a gente vem as pessoas vêm aqui no CRT e veem o nosso ambulatório e falam pomba sem sacanear aqui mas é um ambulatório normal é um ambulatório normal gente não tem nada de diferente de um ambulatório qualquer de saúde que a gente possa montar no estado de São Paulo então é isso a gente vem capacitando é muito interessante conhecer você Sérgio acho que é uma pessoa que pode nos ajudar muito também nessa luta no estado de São Paulo a gente vem batalhando também em relação aos nomes a troca de nomes então a gente vem mas por outro lado a gente tem um problema no estado que ainda assim na própria secretaria a gente não tem uma coordenação que faça esse trabalho no estado inteiro hoje nós no CRT nós estamos trabalhando muito com a parte técnica com o que nós aprendemos nós vamos levando isso à frente somos um respaldo da própria secretaria também para alguns questionamentos algumas que nós temos que fazer para o judiciário ou para outras instâncias mas é isso não tem muito mais que acrescentar não e agradecer pelo convite e ficar muito feliz de ver o número de participantes quer dizer que as pessoas estão um pouquinho mais querendo aprender sobre isso e dizer que assim não é nem um bicho de sete cabeças é um ambulatório normal como os outros a gente precisa atender essa população a população está chegando cada vez mais na nossa porta e a gente precisa aprender a lidar com ela e o Sérgio explicou muito bem essa gentileza que ele falou aí na sua apresentação é isso mesmo a gente tem que saber atender essas pessoas e lembrar que é um ser humano como qualquer outro que merece todo atendimento possível muito obrigado Obrigada Alexandre eu não sei quem levantou a mão primeiro se foi o Luiz Valério ou se foi a Cláudia para mim está aparecendo o Luiz Valério por favor Luiz? o áudio deles estão fechados o da Cláudia com o do Luiz você quer falar Cláudia enquanto o Luiz arruma o áudio dele? tá bom posso falar acho que vendo a aula do Sérgio eu já fiquei aqui anotando nome contato fiquei imaginando que todo mundo hoje vai mandar um e-mail para o Sérgio pedindo uma aula no seu serviço eu cheguei primeiro Sérgio veja bem mas vendo o Sérgio fala da ponta de um iceberg acho que é fundamental a gente continuar conversando sobre isso porque começa até mesmo na ambientação dos serviços não é incomum as maternidades serem rosas para o frus e serem absolutamente nada nada acolhedoras para a população LGBTQIA+, então elas são todas heteronormativas desde a sua ambientação até o nosso cuidado então eu gostaria de pedir que a gente não deixasse esse assunto morrer porque ele é fundamental e desde até mesmo discussões por exemplo falar um ambulatório específico porque talvez essa população ela precisa de fato do ambulatório específico ela tem que ser inserida no nosso contexto diário e essa discussão com a população trans tem que ser forte porque eu lembro que eu fui discutir num outro curso a gente recebeu o nosso primeiro homem trans e a minha pergunta foi interná-lo num leito sozinho é acolher ou é separar o que eu estou fazendo eu estou acolhendo eu estou preservando a pessoa ou eu estou colocando lá num cantinho onde ninguém vê e eu tive todo tipo de resposta e a resposta que mais me surpreendeu foi a de um rapaz trans que falou pra mim eu preferia um leito de isolamento porque a maneira como as pessoas nos olham é muito agressiva como as pessoas olham pros nossos corpos enquanto a maioria das pessoas vamos colocar se falavam não tem que botar com todo mundo temos que juntar então assim eu acho que é muito importante a gente aprofundar nessas discussões porque pra mim a fala final da Rosana foi muito importante a gente bate tanto na tecla da experiência positiva de parto e não há como oferecer uma experiência positiva de nascimento se você não faz um acolhimento adequado desde a ambientação até a maneira como a gente trata todas as pessoas de onde você é Cláudia? eu sou do hospital das clínicas da faculdade de medicina de Botucatu saudades Claudinha vou te ver nem me fale tá chegando a gente já senta saudades também viu gente Cláudia mas eu acho que é um ponto que é muito válido essa informação porque realmente a ambientação ela já segrega desde sempre eu falo assim chega um homem transgestante na sub-ES ele já vai causar estranhamento porque na hora que ele chegar ali pra ser atendido ele vai ficar no meio de outras gestantes mulheres cis que vieram pra rotina ginecológica adolescentes que vieram pra contracepção e isso já gera um certo burburinho eu acho que a ideia seria trabalhar realmente é claro que é um trabalho de formiguinha aquela ideia da gente normatizar situações e aí é um ponto que eu gosto de falar muito principalmente pros alunos aqui da faculdade eu falo olha vocês tem que entender que nós somos profissionais de saúde e normalmente nós formamos opiniões então se a gente recebe qualquer informação que tá deturpada qualquer coisa num grupo de whatsapp que vem com uma situação de preconceito cabe a gente modificar essa forma de ver isso porque senão isso não muda nunca então eu acho que esse é um ponto já pra gente começar qual o nosso papel com profissional de saúde vamos tentar já começar a mudar onde a gente convive pra que as pessoas comecem a enxergar isso de uma forma mais normal desconstruir essa ideia de que a pessoa trans ela é quase um alienígena não é a pessoa trans é uma pessoa como eu como qualquer outra pessoa aqui dentro que demanda cuidados de saúde igual todo mundo e que merece o mesmo respeito né então eu acho que vem bem nessa linha aí mesmo só pra complementar obrigada doutor Sérgio Luiz conseguiu habilitar o microfone acho que eu consigo agora você consegue me ouvir? sim boa tarde sou Luiz Valério filho de Maria das Graças de Luiz Valério sou fisioterapeuta de formação sanitarista e atualmente eu coordeno a política estadual de atenção integral à saúde da população LGBT aqui do estado de Pernambuco fui convidado pra estar nessa aula de vocês hoje por doutora Cleonuzia que é a coordenadora estadual de saúde da mulher aqui do Pernambuco e a gente tem feito um trabalho muito importante integrativo dessa política e nas diversas outras políticas eu queria parabenizar doutor Sérgio pela excelente aula dizer que a gente aqui em Pernambuco vem se mobilizando pra esses embates a gente tem chamado de embate que é desde o processo formativo até o processo de acolhimento pra esse segmento nos diversos serviços de saúde eu fiquei ouvindo aqui tua fala Sérgio e fiquei pensando um pouco de tu trazeres pra gente um pouco dessa visão enquanto serviço público porque a gente foi discutir eu vi que você trouxe um pouco uma coisa muito importante que é esse planejamento familiar e esse processo de seminação artificial que a gente olha que não acontece no serviço público a gente tem vivenciado muitas questões em saúde pública pra pessoas com útero pessoas que se relacionam com outras mulheres homens trans que se relacionam com outras mulheres e que desejam mesmo sendo homens trans que se relacionam com outras mulheres engravidar e fazem a inseminação caseira e a gente tem diversas questões nesse processo eu queria que você pudesse abordar um pouco sobre isso também achei muito interessante quando você traz esse termo o desmascaramento que é uma coisa muito frequente muito dolorida pra essas populações visto que quando esse homem trans engravida pra o leite familiar é a redenção é de novo esse homem tornar-se mulher que é uma não compreensão inclusive dessa ideia de que pessoas masculinas podem engravidar então eu queria que você trouxesse também um pouco disso e pensar também um pouco desse diálogo da subjetividade da singularidade humana que eu acho que mais de qualquer outra coisa são esses elementos que a gente tem tratado aqui eu também queria ter muitas perguntas pra você pensar um pouco sobre esse parto de via alta aqui em Pernambuco a gente quase que chamou de surto mas no início da pandemia nós tivemos quase oito homens trans que engravidaram assim um atrás do outro todos eles se relacionavam com outros homens cisgênero inclusive gays e engravidaram esses homens trans e pra você ter ideia um dos partos foi descoberto somente no sétimo mês de gestação esse homem transitou por diversos serviços de saúde investigando a diabetes que ele tinha e somente no serviço de homens trans do HC das clínicas foi que foi solicitado um beta HCG porque alguém olhou pra essa pessoa e conseguiu identificar que ele era um homem trans então perceba o percurso terapêutico que essa pessoa fez inclusive o nosso companheiro Danilo apresentou a dissertação de mestrado dele né representações sociais de gestação entre homens trans no Brasil é um trabalho muito importante acho que você pode se aproximar dele depois pra conhecer um pouco do trabalho dele queria também lhe convidar pra futuramente estar conosco aqui em Pernambuco trazendo essa temática que é de urgência de extrema importância pro nosso estado parabenizar inclusive esse fórum de estudo que se faz necessário e o jeito que profissionais médicos se aproximem da discussão de gênero e sexualidade pra garantir o direito à existência humana a gente coloca também a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco como estágio como campo de prática nós temos aqui em Pernambuco mais de uso ambulatório LGBT instituído no Estado e tem sido assim uma experiência muito importante gratidão pela sua fala e parabéns ao evento Luiz obrigada doutor Sérgio antes apesar do adiantado do horário antes de responder o Luiz tem uma pergunta da doutora Mônica Bonfim a nova ADNV tem uma linguagem neutra foi suprimido o termo mãe e agora é partuliente como o doutor Sérgio falou ah não é pergunta na idade é afirmação como o doutor Sérgio falou o homem trans é pai e ele é partuliente palavra é sua doutor Sérgio perfeito bom Luiz primeiro obrigado pelas palavras acho muito bacana eu andei conversando com o pessoal do Pernambuco recentemente a respeito inclusive dessas condições mas vou me interar sobre a dissertação do mestrado Danilo achei bem interessante o tema e acho uma coisa que realmente acho que a gente produzir essa literatura é muito importante também a experiência de vocês é muito bacana foram quatro durante esse período da pandemia acho que isso é uma coisa legal para a gente poder estar abordando mesmo bom vamos começar da questão dos procedimentos realmente acho que reprodução assistida é uma situação que ela é pouco acessível via SUS ainda no país ela não faz parte da contemplação da maioria dos lugares aqui em São Paulo onde é feito via SUS é parceria universitária então geralmente é um centro de treinamento de residentes em reprodução assistida e aí eles fazem os procedimentos gratuitamente eventualmente o paciente paga a medicação outras situações e tem uns limites de práticas que podem ser feitos aqui em Ribeirão Preto eu falo que é meio utópico isso porque a gente conseguiu isso com muita facilidade então como a gente já tinha um serviço associado ao hospital das clínicas então para pacientes da diversidade desde 2019 existe um encaminhamento direto que o paciente ele pode solicitar tanto para gestação de pessoas solteiras como afetivas e aí agora mais recentemente as pessoas trans que elas entraram na resolução de 2020 para os procedimentos de reprodução assistida então aqui a gente acaba tendo uma facilidade principalmente na questão de congelamento de gameta oferecer principalmente o congelamento do espermatozoide antes do início da terapêutica mas realmente eu acho que é uma tecnologia que ela ainda está um pouco distante do SUS e aí as populações da diversidade elas realmente acabam recorrendo a esses outros procedimentos paralelos é muito comum essa questão por exemplo da pessoa que possui útero recorrer a um doador conhecido eu tenho pacientes no meu consultório que estão comigo desde a época de residência e que eu lembro que falavam isso abertamente mas eu não tenho dinheiro para pagar então eu prefiro continuar tentando com a inseminação caseira que vem aqui o meu amigo o meu cunhado coloco o espermatozoide num potinho eu venho com uma seringa espira e coloco dentro do meu canal vaginal no período fértil que uma hora eu vou engravidar esse casal inclusive eu fico por lá porque eles conseguiram engravidar só oito anos depois e eles só conseguiram engravidar por reprodução assistida porque a gente descobriu porque aí sim ela foi investigar uma infertilidade e ela tinha obstrução tubária bilateral então assim mas é uma situação que a gente precisa conversar porque isso envolve riscos e as vezes as pessoas falam assim para mim mas eu trouxe o exame olha que é negativo existe janela imunológica mas quem me garante aquele exame realmente é um exame real a pessoa está vendendo as vezes o espermatozoide para você em algumas situações existe risco de violência eu falo assim a população LGBT ela está sujeita a apanhar em qualquer lugar a sofrer qualquer tipo de violência quem me garante que você conversando com essa pessoa online essa pessoa realmente está indo nessa boa vontade de simplesmente fornecer em troca de dinheiro quem me garante que não vai haver um ataque que não vai haver uma situação de violência durante esse ato então a pessoa precisa estar ciente desse risco e fora a questão jurídica que eu falei essa pessoa pode de paternidade no futuro se ela sabe que você engravidou dela ela pode eventualmente recorrer a isso então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações claro nunca vou proibir meu paciente fazer uma situação dessa mas eu acho que ele está ciente dos riscos que ele pode correr tendo esse tipo de procedimento eu acho que é importante principalmente porque a questão do acesso é difícil é dificultosa procedimentos de reprodução assistida eles são caros e não são acessíveis a todo mundo mas eu acho que a gente também precisa conversar e o ideal seria na verdade que a gente tornasse esses procedimentos mais acessíveis à população geral e incluir essas populações juntos com relação ao parto pela via alta eu sou uma pessoa muito do parto humanizado então assim com menos intervenção não ficar patologizando gravidez e parto e aí eventualmente eu acho que a gente discutir essas questões junto com um paciente trans eu acho que é o mesmo trabalho de formiguinha que a gente faz com a sociedade hoje que é cesarista né então a gente precisa conversar a gente precisa trazer os benefícios a gente precisa trazer quais são as intervenções que são necessárias quais não são eventualmente eu sempre aqui em Ribeirão que eu sou assim o paciente vem eu percebo que ele quer parte normal eu falo olha é um hospital tal é um hospital melhor para essas questões vai ter um atendimento assim assim assado ah eu não quero parte normal outro hospital só opera vai lá então tipo assim a gente meio que conduz mas eu acho que é ideal a gente ter essa conversa já desde o primeiro pré-natal né e não deixar para conversar só no final quando o paciente está fragilizado quando a vizinha já falou que se não operar passar de 40 semanas vai ter um problema né então eu acho que essa conversa tem que acontecer realmente lá atrás e esse preparo eu acho que deve ser interdisciplinar e aí eu chamo a atenção aí de ser fisioterapeuta né falta isso para a gente durante o pré-natal falta a gente ter físio falta a gente ter enfermagem mais presente aqui então eu acho que tudo isso é muito interessante sabe a gente conseguir esse cuidado mais interdisciplinar eu acho que esse essa condução poderia ser muito mais interessante né com relação que você me falou sobre o aspecto da identidade parece que esse passo para trás quando a pessoa ela engravida eu acho que isso é muito comum porque para as famílias existe um processo às vezes dessa pessoa né eventualmente essa pessoa era lésbica na adolescência porque não se entendia da identidade trans e aí essa pessoa se identifica como trans na vida adulta e aí para a família como é que você se identifica como homem engravida porque associa o corpo com o comportamento e esquece que a identidade e o corpo são coisas dicotômicas né então assim existe muito esse trabalho para ser feito e realmente às vezes essas situações né onde a pessoa engravida ou onde existe outra situação uma coisa que é muito comum eu falar assim eu vou discutir contracepção com homem trans tem homem trans que torce o nariz para mim na hora porque fala assim mas doutor quem usa anticoncepcional é a mulher e aí como é que fica e aí você fala não quem usa anticoncepcional é a pessoa que tem risco de gravidez seja ela homem seja ela mulher seja ela cis seja ela trans né então eu acho que esse trabalho de ressignificar conceitos é muito importante a gente aqui tem uma ideia muito assim voltada para a ideia de que a gente deveria trabalhar as famílias junto principalmente no acolhimento do adolescente né e é uma coisa que a gente vem tentando fazer aqui no hospital das clínicas porque a gente tinha dificuldade de acessar realmente aos adolescentes mas que eu acho que é o mais importante porque trabalhar esses conceitos junto com a família de inclusão de entendimento eu acho que é válido eu não lembro quem falou agora talvez tenha sido Rosiane ou Cláudia a respeito da facilidade que a população mais jovem tem de entender esses conceitos é muito comum eu falo que eu vou para a sala de aula tem hora que eu aprendo e olha que assim faz 12 anos que eu era os alunos então tipo assim eu vejo os meninos hoje conversando comigo eles tem uma cabeça para entendimento disso tudo totalmente diferente do que eu tenho da mesma forma que eu vou conversar às vezes com outro chefe meu 10 anos mais velho ele tem outra né eu até comentei esses dias no ambulatório eventualmente eu ouvia piadas relacionadas à questão da mulher trans na minha residência as pessoas consideravam aquilo normal hoje em dia é inaceitável né então assim a gente constrói essa moral a gente modifica esse entendimento e eu acho que é isso sabe acho que quanto mais a gente tocar no assunto mais a gente tornar isso visível né não quero dizer assim a gente não está negligenciando outros cuidados mas a gente está tornando esse cuidado visível né e eu acho que isso é o importante para que a gente modifique essas questões e trabalhar junto com esses jovens agora que estão sendo formados que estão em formação que estão tendo acesso a essas informações eu acho que é muito proveitoso porque eu acho que eles são capazes dessas mudanças eu não sei se como que é ir para as outras faculdades mas é a primeira vez que eu tenho uma aluna trans no internato duas e aí foi muito interessante esse processo porque eu fui conversar pessoalmente mas assim como é que está sendo para você esse processo de inclusão dentro da faculdade com os que eu falei assim doutor é mais fácil o paciente me aceitar do que alguns professores e aí eu fiquei assim nossa gente poxa a gente está dentro da USP né tipo pessoas que teoricamente estão aqui produzindo ciências são pessoas extremamente inteligentes e está faltando acesso a esse tipo de inclusão né então eu acho que trabalhar isso daí é o mais importante nesse momento espero que eu tenha respondido tudo Luiz eu realmente não sei se eu me perdi nas informações você respondeu sim parabéns gratidão bom muito obrigada doutor Sérgio pela sua gentileza de ficar conosco até 15 e 30 trazendo aí nos possibilitando nós ficaríamos eu acredito eu vou dizer nós ficaríamos aqui a tarde toda porque é um tema de extrema importância e de fato traz muito impacto e aquilo que você disse no começo né falar de transgeneridade é isso né é engasgar porque a gente não tem o hábito né a gente não tem capacitação para trazer tratar desse assunto apesar de trabalhar na gestão e quanto a gente tem dificuldade para isso então quando você traz né que a gente precisa treinar eu vou além né eu acho que a gente coloca a capacitação de nós profissionais e gestores para a gente estar integrado aí nesse nesse cuidado trazendo o acolhimento a dignidade o respeito a identidade né e esse fórum e agradecer a doutora Rossana ele traz essa possibilidade que para além né de discutir o enfrentamento a morte materna infantil e fetal ele traz o quanto nós temos potência no estado de São Paulo quanto o SUS é forte quando a gente vê esse número de profissionais reunidos aqui poder ouvir gestores dizendo que essa informação está sendo capilarizada é muito gratificante doutor Sérgio e agradecer doutora Carol Salles nossa parceira que trouxe você para esse núcleo e gratidão de verdade doutora Carol é muito importante ela vem me ajudando e ajudando a doutora Rossana a fazer esse cronograma e trazendo profissionais de alto gabarito você é um deles muito obrigada por estar conosco vou passar para a doutora Rossana e depois suas palavras aí para a gente finalizar com chave de ouro esse encontro muito obrigada mais uma vez doutora Rossana eu queria agradecer muito é como a Adriana tem dito esse é um espaço que começou por mortalidade materna por covid mas é um espaço de todos a Unifesp tem colaborado muito se a Cláudia ainda estiver aí a gente não é um espaço que tem dono o dono desse espaço é a saúde do estado de São Paulo e o quanto a gente se preocupa com a saúde materna infantil então queria dizer para vocês que é muito bom contar com vocês participando seja dando aulas como dando opinião e apresentação maravilhosa Sérgio eu acho que você faz um tema que é difícil ficar muito leve então isso é uma habilidade incrível parabéns para você obrigada Adriana e a todos que estão por aqui eu tenho a agradecer mais uma vez o convite eu gosto de falar desse tema eu falo que é minha área de atuação então assim talvez por isso é tão fácil e fluido mas eu acho importantíssimo essas discussões eu venho lutando cada vez mais para que isso seja disseminado principalmente aqui em Ribeirão onde eu consigo ter mais acesso mas agradecer a professora Carolina também porque ela fez essa ponte com vocês é uma grande amiga uma pessoa que incentiva muito esse meu trabalho e eu acho que é muito importante ver isso aqui vocês colocaram são muitas pessoas podendo discutir esse tema trocar experiências e eu acho que isso é um crescimento para todos nós e eu fico muito grato pelo convite e à disposição se eventualmente a gente precisar discutir novamente alguma outra situação tá bom? Tá bom muito obrigada doutor Sérgio mais uma vez excelente semana a todos semana que vem nós temos teste do pezinho ampliado com a doutora Maria Augusta de Belli tô vendo a doutora Suê não tinha visto também nossa grande parceira aí junto com a doutora Rosiane Matar da Unifesp nos apoiando aí no cronograma de 2022 muito obrigada doutora Suê obrigada doutora Rosiane obrigada a todos que estiveram conosco até agora até semana que vem obrigada doutor Sérgio mais uma vez eu que agradeço o convite gente tchau gente tchau 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 Sérgio tchau tchau tchau